Muito bom acolher você aqui no nosso canal Parábolas de Fé, que Deus abençoe muito a sua vida. Quero já te convidar para deixar um joinha, um like aqui no vídeo, o seu comentário e se inscreva no canal ativando o sininho para você estar sempre por dentro das novidades aqui do canal. E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 47, versículos 1, 2, 8, 9 e 12. Naqueles dias o homem fez-me voltar até a entrada do templo e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde ouvia a água jorrando do lado direito. Então ele me disse, estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar e elas se tornarão saudáveis. Aonde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde e haverá vida aonde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo do dia de hoje é o salmo 45. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor. Sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim, não tememos se a terra estremece, se os montes desabam caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vim de ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. E você já conhece o livro Parábolas de Fé? Ainda não? Então você pode conhecê-lo e adquiri-lo através do link na descrição. Pode também aproveitar para presentear alguém que você ame. São histórias, parábolas que nos ajudam a refletir a nossa caminhada de fé. Parábolas que nos ajudam a refletir a nossa caminhada de fé.